Salve galera, esse jogo vai ser especialmente para quem nasceu nos anos 80, que assistia bundinho com paninha lá, que curtia muito os desenhos, beleza? Que hoje em dia não tem mais, que era bom pra caçamba, olha essa música nostálgica Quem é dos anos 90 vai lembrar que é, o Fantástico Mundo de Bob, é isso mesmo, aquele menino que tinha uma caixa d'água, aquela jabulane lá na cabeça dele, que viajava na maionese, tinha uma imaginação fértil lá, quem assistiu sabe do que eu tô falando Sem mais enrolação, vamos pra gameplay, eu baixei a ISO, legendado em português, beleza? E dá pra todo mundo estar jogando no seu mobile aí, é só baixar o emulador do Super NES e a ISO, beleza? Vamos embora, vamos com o caixa d'água aqui Essa música ficava na cabeça pra caceta Ó, eu vou fazer a gameplay completa, que esse game é pequeno, dá pra você estar zerando aí de boa no seu mobile aí, beleza? Vamos embora Tem como defender aqui com o ursinho dele, né, o aranha lá, que sempre fica junto com ela E tinha um irmão dele que ficava zoando com ele mais velho, tinha uma irmã também que era mais de boa O irmão dele pegava no pé dele, quer assistir o desenho, tá ligado? Quem gostou do conteúdo, vou estar trazendo jogos de desenho de antigamente, que é muito nostálgico, de filmes também, beleza? O que eu vou achando aqui, eu tenho gente que nem, eu nem, na época eu nem sabia que tinha esse jogo, sabia? Eu fui desculpe agora, depois de velho E quando você assistir esse desenho, você era louco pra ver o jogo, né? E eu nem sabia que tinha Vamos, caixa d'água polícia E vou tentar até zerar a tropa aqui, mano Pra um game curto Só que ele vai entalar a cabeça aí no vagão Não dá, vamo, pra que eu vim ficar preso Vamo, Bomberman Um jogo fácil, não dá pra qualquer um zerar, não tem um segredo de jogo aqui Ó, já era Só não pula muito que eu acho que o peso dá com a cabeça, né? Só não pula muito que eu acho que o peso dá com a cabeça, né? E a história do desenho, então, aparelho o seguinte Ele tinha 4 anos E ele tinha uma imaginação muito fértil, cara Tudo que ele ia fazer A mãe dele mandava ele arrumar o quarto Ele já imaginava Abriu o armário, já imaginava a coisa Tudo isso aí ele fica imaginando, tá ligado? Dessas coisas aí, ó E isso é a história do game também Vai arrumar o armário e já imaginava a coisa Tudo ele fica imaginando Às vezes a pessoa ficava conversando com ele e já ficava viajando É o maior brisa o desenho, cara Esse capacete deve ser um sexto de feira, né? Ah, não dá Parar, parar aqui no teclado Ah, mas é engraçado, cara Aqui é mais desviado e já era Não rosca a cabeça aí, não, cachorro Será que aquele bagulho de chuveiro de tu? Não, não dá E isso é a história do game também Oh, você é o mesmo É a história do game também É, isso é É Eu cheguei em primeiro mestre aqui Não faço ideia que seja isso Não faz ideia que seja isso Eu só tô com o coração, ou eu ou ele, vai já Elvis, tem que tá zerado sem pegar continua então Antigamente não tinha checkpoint, aí passa Word, você tem que decorar aquilo ali, para digitar, para colocar as fotinhas ali em sequência que tá pedindo para continuar de onde você parou, entendeu? Essa época era complicado, cara, agora tá, jogos tá mais de boa, se joga o game, para onde você morreu, mas tranquilo, antigamente o jogo era complicado, e tinha uns que nem tinha esse password aí, aí que era pior mesmo, acabou a energia, se eu perdi a safe A gente ia começar desde o começo de novo, nossa, hoje em dia, tá mais de buenas Oxi, esse bagulho não vai sair não? Vazar Bom que ele defende com a aranha ali, ajuda já Olha, tem que pegar aquela vida ali, mano Boa, boa Jabulani Chocolate que restaura os corações Tá Essa parte já tá chata, eu não tolei Ele é lento, cara, não sei se é por causa da cabeça Ui, essa parte já tá chata, mano, olha isso, eu tô com o coração Ah, minha Tchau, minha Ah, deixa esse espírito pra lá, mano Deixa chocolate, mano Ah, e o mid cai lá embaixo Pra conseguir, olha aí, quase, mano Passei de fase aqui Essa parte é a mais chata que eu achei, mano Um mosquito Ui, assim, defender já Oh, microfone do silva Boa Isso é barato, não sei que esse bichinho não, mano Putz, isso aqui fica parado, mas vai atacar alguma coisa O cara fica invisível Vamos, vamos, vamos Vamos, caixa d'água Opa A minha errou Mas tem que achar um coração, velho E é bom, cara Se você tá querendo jogar no celular aí Tem vez que tá sem internet Não dá pra ver vídeo Não dá pra jogar online Não dá pra baixar esses joguinhos assim É pequeno Esse jogo aqui não tá com menos nem 2 MB, mano Não dá pra estar jogando Passar o tempo, mano Passar um biscoitinho Vamos Imaginação do Magnoly Tá em cima de um pernilongo, mano Não, bicho Eita, pega Vou pôr um coração É Acabei de pegar, acabei de perder, já E vocês conhecem esse game aqui, tropa? Conheci depois de ver Não conheci esse jogo, não Assisti o desenho, né O jogo Esse jogo Esse jogo na minha infância Já curti Ele, hein Minha chata, mano Bataninha curta, já foi Olha o Password aí Olha, limpar o quarto Bicho, tá pedindo pra limpar o quarto Oi, peixe Já olhou no aquário Já vai imaginar Já Já o Evelyn Como lança Como lança Olha que da hora Já entrou dentro do aquário Esse peixe O tamanho da cabeça O tamanho da cabeça Desse peixe Ai, caralho Topinho, vamos Fica comigo até o final Do vídeo Vocês vê, vou tentar zerar E vocês vão ver como é que é o final do jogo Como será que é o final Do caixa d'água Vocês que estão assistindo aí Não é inscrito Se inscreva no canal Sempre tratando Conteúdo novo Novidade Deixa o like Para fortalecer Agradeço Tem giz já Que poder ajudar A cooperar Né Só piranha Você dá pra ir chato Véi Ah, não Essa parte aqui É enjoada Agora tem um biscoitinho Biscoitinho Se vocês curtirem mais o conteúdo Vou estar trazendo mais de jogos De desenho Beleza Desenho filmes Que eu for achando Vou estar trazendo para o canal Para vocês Beleza Ai, peixe Mano, peixe muito rápido Nossa Já está ali o final Ixi, tem tosso do caramba Pronto Vamos falar a verdade Essa parte Eu achei a parte mais chata Do jogo Essa aí Enjoado Só o peso da cabeça Não consegue pular muito alto Ui Bom bola do Kiko Não dá Vamos falar Vamos falar de narrar aqui Deixa a gameplay rolar Fica comigo até o final Lembrando Se você curtiu Já deixa aquele likezão Se você não conhecia O game gostou Fortalece muito O brigador Fica comigo até o final Deixar gameplay rolando Até o final Fui família Fica comigo até o final Abraço para todos Tchau Fica comigo até o final Tchau E aí O que é isso? 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 O que é isso?